Desde a minha infância, eu nunca perdi Se é o melhor do mundo, é o que eu quero pra mim Em sede e em talento, então venha jogar Eu serei o melhor, e você é o segundo lugar A partir de amanhã, vou jogar no real Madeira, eu tô na frente, tem inimigo melhor E foi de mim, sem destaque no Japão E depois do mundo inteiro Eu não sabia, de tudo acabaria desse jeito E nós passaram, tudo ir pra casa, mas algo mudou E pra daquele negócio, eu sou um idiota Quero que cê saiba que aquilo acabou Tudo é grande com o Paraná, eu só realizaria aquilo então Será que o meu campo busca o seu melhor? Mas vai embora, jogando nessa posição Que merda cê tá falando, o sai não desistiria Cê não é o mesmo irmão, no qual eu me inspirei um dia Me vem, charomana, mano O acerva bem, mas se eu te derrotar Esse sonho acaba pra sempre Acabo perdendo mais termos, quando eu preciso de ti Só por você que eu me esforceitando Então o que faz, se eu acabar aqui Então desiste, porra Você esperava uma consolação Se eu perdia, dá vergonha de ter você como irmão Até parece que eu vou jogar pela seleção Eu nasci no país errado, tá nojo ser do Japão Mas houve algo interessante Um projeto pra achar o mais forte Quero ver que tipo de lixo irá vencer esse Blue Long Quando eu entrar, no campo Tenho que te oferecer Fielmente aos meus comandos Basta se mover, de seu arma a seu favor Tão há mil que faço até O pior jogador fazer gol Tão se movimenta como o pior do que Deixe o resto do bico Futebol dentro do Japão É Hoje tu é primitivo Escondam, mas não me vencem Todos são tratos de mais Meio Campis e Toshisai Pequeno demônio, eles te prenderam Pois não tem capacidade pra tomar Eu tô aqui pra fazer um convite Abandone o Blue Lock e venha me ajudar É que eu quero o seu ego Então enlouqueça por mim Pra acabar com esse Blue Lock E com meu irmãozinho A seleção japonesa Cês têm umas chances Não me desapontem Cês fazem ao máximo E não me irritem Cês se dão gratos Cês dão mais chances Eu botei o lixo na cara do gol Só te há um trabalho Conseguiu errar Eu sou meio campista Mas deixa que eu faça Descanteio o primeiro gol Vou marcar Três chances Vocês tiveram Vem até cometer um erro Vocês sem fazer o gol Que eu tenho uma cor Não tenho a mínima Vamos lá Quantas vezes vou falar Enquanto fica Na minha sombra Cê nunca vai E o que eu vai me superar E pequeno demônio Tá na hora de jogar O segundo terreno Isso não precisa começar Se você joga em mim Você marca um gol Continue me servindo e jogando Garou Mas vê se não gol Antes da hora Porque só empatamos o jogo Achei eu na fuma Isso é fato Mas se que é meu número Faça valer Bota com os dois e doze Eu pesco café Tive esse tanto que bom pra você Menino que os finais se aproximam É agora que temos o jogo Vamos com tudo Teu irmãozinho me mostra o que sabe Agora que tá no fluxo Quem diria Vai dançar essa maneira De papai mostra a língua Quando está concentrado na partida Ironia Tu acaba nesse dia Você nunca vê se cria E tu vai tentar o sonho dessa vida A partida acabou com o gol do Izagi Entendi Irmão, me enganei no Japão Tenta cantos No fim Sei que cê quer ser o melhor Mas não me leve a mal O único que pode mudar o país É o seu irmão Não tem que te obedecer Fielmente aos meus comandos Basta se mover Que eu morro a seu favor Toma o que faz sua terra O pior jogador faz ergal Possivelmente como o pior Deixa o resto comigo Futebol dentro do Japão Hoje tu é primitivo Os cordão mas não me vencem São tratos demais Meio cabis e toshisai